E olha só, pessoal, Thomas, principalmente eu quero a tua opinião agora, porque foi uma cena bem inusitada, registrada nas ruas de Maceió, capital alagoana, porque no vídeo um bode tá na moto atrás do piloto que se equilibra pra dirigir. Vale lembrar que o transporte irregular de animais vai contra o código de trânsito e pode gerar multas de até 136 reais e 16 centavos com 4 pontos na CNH. Trazendo aqui esse serviço de utilidade pública pra você não botar um bode na garupa aí, prezado Thomas. Eu não sei qual é a pergunta, mas eu acho que ele tá bem carente. Nem eu sei, nem eu sei. Mas o cara até botou, o cara até botou... Tem capacete no bode, né? Cenas lamentáveis diretamente de Maceió. E ele ali com os bracinhos ali, as patinhas, né? Segurando firmemente no piloto. Pois é. O novo melhor amigo do homem, talvez o bode? Quem sabe.